E aí galera, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. É com muita alegria que venho agradecer a todos, pelos mais de 5 mil inscritos do canal. A você que se inscreveu ou acompanha o canal, meus sinceros agradecimentos pelo apoio. A jornada não é fácil, mas com a ajuda de vocês tudo será possível. Agradeço a Deus por me dar saúde e forças para continuar com esse trabalho. Muito obrigado pela sua inscrição e apoio, agradeço de coração. E você que ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ver novos vídeos. Vamos logo chegar aos 6 mil. Estamos juntos. Valeu galera! Hoje trouxe o sistema Android POS ROG 64-bits, fiz alguns ajustes e consertei os bugs que encontrei no sistema, como o de internet. O sistema ficou bem leve sem erros do Free Fire baixados na Play Store. Você pode estar baixando para jogar de boa. Testei também o jogo Mini World. Você pode estar testando outros jogos. O sistema está muito bom. Sem enrolação vamos à instalação que é bem fácil. Vamos iniciar a instalação. Siga todos os detalhes para não haver erros. Você vai precisar extrair esse arquivo RAR. Mas antes disso, você vai precisar de uma partição de no mínimo 20 GB. 20 GB. Essa fiz de 15 GB só para demonstração. Para quem não sabe como criar uma partição no HD, deixarei o link na descrição. Aqui tenho outros sistemas instalados. extrai o arquivo POS ROG. Música 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 Clique para abrir o Advanced. Música 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 Abrir. Desmarque essa caixinha. Música Música Digite o POS ROG. Música 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 Abaixo digite V3. Música Clique em Other Fs. Clique em Other Fs. Música Se sua partição for de 20 GB. Música Selecione 8 GB no Advanced. Música Selecione a partição que você criou. Música Música Next Install. Música Aguarde. Música Espere o GRUB 2 o instalar. Música 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 GRUB 2 o Incompleto. OK Música Música A parte seguinte demora um pouco dependendo o tamanho da data imagem. Música 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 Vamos abrir o atalho GRUB 2 o Incompleto para configurar a inicialização do sistema Dual Boot. Música 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 Clique em manage boot menu. Música Música Delete somente esta entrada. Vamos adicionar uma nova entrada. Música Selecione a resolução do seu monitor. Clique para selecionar o kernel. Vá na partição que o sistema foi instalado. Selecione o kernel em abrir. Pronto. Selecione qualquer símbolo desses. Aplicar. Verifique se não esqueceu algum detalhe. Aplicar e opi. Na setinha eleve-o até uma posição. Aplicar. Para mudar o papel de parede clique nessa área duas vezes. Selecione um papel de parede. Selecione um papel de parede. Ok. Ok. Close. Já te peço que deixe o like. Comente se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para ver outros vídeos novos. Muito obrigado pelo apoio. Já podemos reiniciar o PC e escolher o GRUB 2 Winfor Windows. equipment. Nωro nec'a. Só para indicar algumas. Comenta e ещё. Bom, pessoal. Bem, Eden. Poda. Perangan. Comenta e super. Comenta e super. Selecione ou seja Pers视する. Acaba logo. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri